Bom dia pessoal! Bom dia! Nunca tem sol Nunca tem sol Pra variar aqui Nunca! Quantas horas? 9 horas e 40 minutos Ok Tá um frio E nós vamos pegar uns 9h47 9h47 Aqui é nossa casa Como vocês podem ver Nossa casa É a pior casa da região aí Vocês podem ver nós vamos falar Porque em português ninguém entende Olha as outras casas É tudo casa doida Tudo casa doida aqui perto E nós vamos subir a montanha Demorou E nós vamos encerrar parte 1 Parte 1 Subida da montanha Mais tarde um pouquinho Vocês irão acompanhar A nossa trajetória Pagaremos dois ônibus Dois ônibus Para chegar lá Um abraço galera Um abraço